Oi gente, estamos aqui para mais uma receita com a chefe Mônica Chaves. A receita de hoje é fácil de fazer, né Mônica? Muito fácil, muito fácil. Você vê que as receitas que nós estamos ensinando aqui é para quem realmente não sabe cozinhar, que vai fazer e não acertar. Tem erro. Tem que ser assim mesmo, né? Senão a gente fica chateado que errou, né? Aí não vale. Não tem como errar, não tem. Então a gente vai fazer uma sopa de abóbora, dessa laranjinha linda aqui, ó. E é super fácil, o primeiro passo, a gente vai pegar essa abóbora e colocar no caldo de carne, né? Pra cozinhar. Aí nós vamos cozinhar até ela amolecer, que dá o quê? Uns 10 minutos. Tá? Ela é mais rápida do que a batata pra cozinhar. Ah, que beleza. É, mais rápida. E aí depois a gente vai colocar uns ingredientezinhos a mais e bater no liquidificador? Exatamente. Vamos lá então, que a gente vai mostrar pra vocês. Então nós vamos acrescentar 500 gramas de abóbora. Picadinha. Picadinha, pra facilitar. Tá? Quem tiver já abóbora com casca, não tem problema, tá? Colar com casca? Pode pôr. Ah, que beleza. Aqui ela tá limpinha, mas assim, não fica ruim com a casca. Aliás, nem muda o sabor. E isso que você tá acrescentando agora? Agora caldo de carne. É, caldo de carne. Pode pegar um pedaço de músculo, lagarto, o que tiver de carne em casa, coloca na panela de pressão, deixa uns 40 minutos em fogo médio, que aí vai se transformar num caldo. Tá. E se a pessoa te quiser, não tiver a opção de fazer, ela pode também em casa pegar o caldinho mesmo de carne e pronto. É, é um trabalho bem de preguiçoso, né? Mas quem tiver com muita pressa, pega pra 500 ml de água, que é o que nós estamos usando aqui, um caldinho, um tablet de caldo de carne. Aí você dissolve na água e coloca aí... 500 ml em água quente. Exato. Tá, mas isso é pra quem realmente for bem preguiçoso. Tá bom. Bom, gente, eu sou meio preguiçosa às vezes na minha casa, viu? Mas vamos lá, daqui uns 10 minutinhos a gente mostra como ficou a abóbora. Agora ela tá fervendo, tá quase pronto. Já se passaram uns 10 minutos da abóbora no fogo, ela ficou super molinha, tá quase desmanchando já, né, Mônica? Isso. Tá bem cozidinha e agora a gente vai fazer a... Vamos refogar. Vamos refogar, né? Então pra refogar, vamos refogar com azeite. Com azeite. Tá, se a pessoa quiser trabalhar com uma gordura mais saudável, porque a abóbora também se torna um creme detox, né? Com certeza. Então a minha nutricionista com certeza falaria pra eu usar um óleo de coco. Mas podemos trabalhar com azeite ou com óleo mesmo, se a pessoa quiser colocar óleo, pode pôr. Então vamos colocar cebola. Cebola. Aí tem meia cebola. Meia cebola picadinha. Pode pôr? Pode. E o alho? E o alho? Põe em seguida? É. Tem um 20 e meio de alho. Aí dá uma picadinha. Deixa eu fritar bastante, como se tivesse na rua. Ah, exatamente. E aí nós vamos acrescentar a abóbora. Só abóbora. Só abóbora. Sem caldo. Sem caldinha. Sem caldo. Vamos fritar a abóbora. Mas não joga fora o caldo, hein? O caldo é importante. Você vê que a abóbora no cozimento, ela perdeu bastante. Ela absorveu o líquido, ó. Tinha meio líquido de caldo. É verdade. Perdeu bastante. Porque a panela estava tampada. Então a abóbora, ela absorveu esse líquido. Ficou bem gordinha de água. E a gente fica mexendo, deixa ela dar uma mexidinha. Só. É o suficiente. Só pra dar uma... É só um pouquinho mesmo. Só pra dar uma refogadinha. Só pra dar um sabo. E agora nós vamos bater no liquidificador. A abóbora é refogada com caldinha que sobrou. Bora lá, então. Estamos nos finalmentes agora. A abóbora já tá cozida, já tá refogada. Então agora a gente vai bater no liquidificador, né? A gente vai botar... Botar. Nem ovo. Nem galinha que bota ovo, não. Colocaremos, né, a abóbora dentro do liquidificador. Vamos lá. Ai, quando eu faço isso na minha casa, gente, eu já tiro o negócio daqui pra não fazer meleca na vida inteira. Agora a gente reza pra não sujar a cozinha da mãe. Mais desastrada do que eu. Eu só tenho cara de... Que não sou toda certinha. Mas na verdade... Você coloca tudo ou você vai batendo aos poucos? Ah, eu coloco tudo. Tá. Tá bom. Tá molinha, se ela tiver que pegar. Só que eu vou pôr o caldinho, aquele que eu falei de não desprezar. E essa de cebolita aqui que sobrou? Ah, vamos pôr tudo. Vamos. Como que der. O sabor. Tempero. O sal. Agora a gente vai se dar só. Ah, a gente vai se dar só o sal, né? É verdade. Vamos pôr só um pouquinho. Aí mesmo? Aí se precisar, a gente coloca mais. Maravilha. Agora partiu bater. Depois as pássimas. Vamos lá. Mega rapidinho. Super rápido. Aí você bota no panela? Não. Agora vamos pôr já direto nas tigelinhas. Ah, tá aqui, ó. Olha que prático. Gente, arrasou. Ai, que lindo, né? Laranja assim. E super saudável. Super. Bora lá comer então agora, pra ver se tá boa de verdade. Vamos? Vamos. Agora a gente vai colocar uns acompanhamentos na nossa supita. A gente vai colocar pimenta rosa? É, pimenta rosa pra quem gosta. É uma pimenta bem suave. Não arde. Ela é mais uma pimenta de cheiro mesmo. E dá um bonitinho também, né? Fica. Fica super charmoso. Já acompanhamento. Pode ser carne seca desfiada, um parmesão, um croutons. Tudo fica legal. Ah, é gostoso. Aqui nós temos o parmesão e o croutons. Ah, vamos pôr um pouquinho. Eu vou no parmesão. Só pra ela ficar bonita. Vou pôr um pouquinho de parmesão também na minha, pra ela chique. Maravilhosa. Posso pôr salsinha picada também. Ai, ficou linda. Ai, vamos provar? Olha, Mônica, vou ser sincera. Uma coisa que eu amo na minha vida é sopa. É aquele jeito chique de falar, é caldo, né? Mas, nossa, pra mim, comer sopa todo dia, toda hora. Então, nossa, isso aqui tá em casa. Isso é perfeito. Pra um copo é um consumir. Nossa, fica super saborosa. É bem levinha, sabe? Bem levinha. E o gostinho do caldinho de carne fica no fundo. Nossa, gente, é muito boa. É assim, super leve, mas leve e saborosa ao mesmo tempo. E saudável. Porque o caldo da carne já tem a proteína, que a única cobra é uma refeição completa, não precisa de mais nada à noite. Nossa, delicioso, gente. A gente pode fazer, que além de light, leve, é uma delícia. Eu sou dessa. Faz aí em casa e mostra pra gente a receita, né? É, posta foto. Posta, posta foto pra gente ver. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aqui pra gente. E se inscrevam aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.